Ora bom dia, hoje vamos convidá-los para virmos ver a casa de uma das cantoras preferidas minhas, que é a Amy Winehouse. Vamos ver a casa onde ela cresceu e que depois de ser famosa comprou-a para os pais. É aqui no número 30 que a Amy Winehouse viveu a infância e adolescência. Esta é a árvore que fizeram aqui um sítio de homenagem e a jovem cantora.